Talvez você esteja ouvindo essa voz meio nasalada, porque eu estou meio resfriado mesmo e não é por isso que eu vou deixar de fazer esse vídeo e nem por isso que eu vou deixar de treinar. Tanto que eu já treinei às 6 horas da manhã e agora eu estou gravando esse vídeo meados de umas... Eu estou sem relógio, eu olhei para o meu braço sem nada. Mas agora são mais ou menos 8 e meia da manhã. Mas vamos lá, vamos continuar no vídeo. Cê é louco! Aqui é o Robson Orlosky, personal trainer de coaching e talvez você esteja pensando Mas personal trainer, coaching, não é a mesma coisa? Não, personal trainer é o cara que é formado em educação física, assim como eu sou. E o coach é um cara que é formado em coaching. Mas é que do inglês, o coaching significa treinador. Então as pessoas às vezes confundem, né? Por eu ser um educador físico, eu também sou um coach. E teoricamente é mais ou menos isso. Mas não é assim que funciona. O personal trainer, que vem da formação de educação física, ele é especialista em passar treinos, mostrar os exercícios, ensinar como faz os movimentos. Já o coaching é responsável pela sua parte comportamental, ou seja, a sua parte mental. O coaching é o cara que vai te motivar a ter os resultados que você quer e fazer com que você acabe com todas as desculpas que você vem se dando até hoje para não fazer uma atividade física. Se isso for importante para você ter mais motivação para treinar e para conseguir acabar com as desculpas e levantar a bunda da cadeira para fazer um treino, fazer uma atividade física, continue comigo nesse vídeo que eu vou te explicar como que funciona essas etapas do coaching. Como trabalhar a sua mente em prol dos seus objetivos. E é claro, trazendo a atividade física para que você tenha maior desempenho não só no seu físico, mas também no seu dia a dia. Vamos lá? Então deixa eu falar um pouquinho da minha história. Eu já trabalho como educador físico há mais de 7 anos. E há 6 anos eu trabalhei dentro da maior academia da América Latina, aqui em São Paulo, no Shopping Eldorado. E lá eu pude treinar muitos alunos. Alguns que tiveram grandes resultados, outros nem tantos e outros que mal iam para a academia. Iam no primeiro dia, faziam um treino e sumiam, nunca mais apareciam. E vendo todo esse quadro das academias, vendo que muitas academias são patrocinadas pelos alunos, ou seja, a pessoa paga e não vai fazer o treino, eu decidi entender melhor o porquê que acontecia isso. O porquê que as pessoas desistem de fazer uma atividade física ou começam e param de fazer atividade física. E muitas vezes, mesmo fazendo aquelas promessas de Réveillon, ela não consegue nem começar a atividade física. Então eu resolvi entender melhor o porquê que isso acontecia. E eu percebi que não importa você estar na melhor academia, com os melhores profissionais, com os melhores nutricionistas, nutrólogos e a maior estrutura possível, se a sua mente não está condicionada com o que você quer fazer. Ou seja, não importa o material externo que você tenha, se a sua parte interna não corresponde com aquilo que você quer. Então não adianta nada eu ter tudo do bom e do melhor, se dentro de mim eu não tenho um objetivo maior para que eu consiga sair da minha procrastinação, essa palavra é difícil, né? Ou melhor, para sair da minha zona de conforto e conseguir praticar alguma atividade física, e ter uma saúde melhor, uma pele mais bonita, um corpo mais legal, emagrecer, ou qualquer que seja o seu objetivo. Então a primeira dica que eu quero te dar hoje é que para você conseguir chegar nos seus resultados e ter mais motivação para treinar, a primeira coisa que você tem que ter em mente é um objetivo, um objetivo claro e definido. E o que é um objetivo claro e definido? É um objetivo que seja palpável. Deixa eu ver se eu consigo te explicar melhor. Sabe quando você diz assim, ah, eu já sei o que eu quero, eu quero emagrecer. Ah, eu já sei o que eu quero, eu quero ficar definido. Ah, eu já sei o que eu quero, eu quero ficar forte. Essas palavras, elas não remetem a nada. Na verdade, elas não é uma coisa que você consegue visualizar. Agora vamos pensar diferente. Imagine que você dissesse assim, eu quero perder 10 quilos, ou eu quero ficar com 15% de gordura, ou então eu quero ficar com um corpo parecido com o daquela foto. E aí você pega alguma foto, não importa qual seja. Isso gera uma imagem para o seu cérebro, algo palpável. E não adianta você gerar essa imagem sem um tempo pré-determinado para você realizar aquilo. Se o seu objetivo não é claro o suficiente para que o seu cérebro entenda o que é realmente aquilo, imagine uma coisa, emagrecer para você pode ser uma coisa, talvez 10 quilos. Emagrecer para mim, talvez seja 1 quilo. Emagrecer para sua mãe ou para sua irmã é completamente diferente do que você pensa do que é emagrecer. Talvez emagrecer seja só perder gordura e não perder massa muscular. Já para alguns, emagrecer importa só o peso na balança. Então é muito importante que você tenha claro e definido o que realmente você quer, aonde você realmente quer chegar. Então se são 10 quilos a menos, são 10 quilos a menos em tanto tempo, em 3 meses, 4 meses, 5 meses, não importa. Importa que você defina o tempo exato para você ter as ações necessárias para quando chegar lá, você realizar o seu objetivo. Então esse é o primeiro passo. Que você tenha algo claro e definido dentro da sua mente, escreva num papel, para que aquilo fique visível, para sempre você se lembrar do seu objetivo. E a outra coisa importante é você colocar o tempo necessário que você vai precisar para chegar no seu objetivo. Isso é muito importante para que você tenha motivação para continuar a atividade física. Não só pela questão da saúde, da estética, mas para que você consiga ter motivação sempre para conseguir ter uma vida saudável. Então esse é o nosso primeiro vídeo de personal coaching. Eu espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo. Se você gostou e quer receber mais desse conteúdo, se inscreva no canal aqui embaixo, dê o seu like aí embaixo, porque essa é uma forma de você me ajudar a fazer mais vídeos para que você consiga chegar nos seus objetivos e ter um estilo de vida saudável. É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho